Vocês aí conhecem o André Rian? Esse rapaz tão bondoso que está aí preocupado com as suas finanças e está liberando uma inteligência artificial que vai te dar dinheiro apenas clicando num botãozinho? Galera, vou fazer um react sobre os anúncios desse cara que costuma aparecer de tempos em tempos fazendo anúncios aqui no YouTube para capturar emocionados e iniciantes enganando-os, dizendo que vai ganhar dinheiro fácil mas na verdade estão caindo em mais um golpe na internet Então fica nesse vídeo que eu vou explicar exatamente o que esse cara está vendendo Galera, só adicionando uma informação que ela veio depois de eu finalizar o vídeo Eu finalmente recebi um feedback lá do atendimento do André Rian me dando a liberação do acesso ao curso E assim, é pior do que eu pensava, tá? É uma coisa bem desorganizada, sem trabalho nenhum Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo deixa aí nos comentários que eu vou, faço lá, mostro como você como são as aulas, como funciona o aplicativo para vocês verem como realmente o golpe está aí e cai quem quer Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cristiano aqui Hoje vamos fazer esse vídeo react dos anúncios do André Rian Esse cara que... tá Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cristiano aqui Hoje vamos fazer esse vídeo que eu vim aprometendo aí pelo menos há uma semana sobre o André Rian e o seu novo produto milagroso Eu quero fazer nesse vídeo o react de dois anúncios que eu gravei aqui para mostrar para vocês Depois eu mostro um pouco da página de venda dele, né? A VSL E também do produto em si Eu vou comprar e vou mostrar um pouco da parte inicial Como que ele entrega essa inteligência artificial, tá? Então o vídeo pode ficar um pouco mais longo Porém, eu vou editar para que fiquem as partes mais importantes E vocês também tirem suas conclusões e saibam Quando aparecer esse rostinho maroto, já saibam que aí vem golpe, beleza? Então vamos dar um play aqui e começar a ver as promessas que esse cara faz Uma inteligência artificial Isso mesmo, e olha só, eu não sou um desses gurus que vai ficar te prometendo que você vai ficar rico e milionário da noite para o dia, tá? Olha, nesse vídeo aqui, ele já fala que não é um guru que não está prometendo que você vai ficar rico e milionário da noite para o dia Só que no outro anúncio dele, já cai por terra essa copywriting dele, né? Esse speech dele Porque no outro vídeo, ele vai sim te falar que você vai ficar rico da noite para o dia A única coisa que cai do céu é chuva, tá, gente? Aqui em Dubai, nem chuva, cara Ó, gente, ele utilizou o argumento de Dubai, né? O principal argumento dos fraudadores, dos golpistas que vão lá para Dubai para ficar fazendo anúncio, ficar fazendo propaganda de golpe mostrando status, porque os emocionados, quando vê que está em Dubai quando vê que está com carrão, com lancha, com mansão já ficam achando que vão ficar igual a eles Mas, gente, é tudo golpe, é tudo fraude Ele promete tanta coisa nesse produto que depois você vai ver que o preço é ínfimo Não tem como você ganhar dinheiro do jeito que ele promete cobrando aquele valor por um simples aplicativo Mas vamos continuar aí Olha só, o que eu tenho para te mostrar aqui pode te fazer sair dessa situação difícil que você está enfrentando aí na sua vida Ah, que triste, gente É para você ser salvo da sua vida difícil, a sua complicação financeira Ah, sem grana para pagar a conta, sair, curtir com a sua família E talvez te ajudar a fechar o mês com saldo na sua conta, né? Olha só, existe um novo método que é uma inteligência artificial que você ativa no seu celular e você recebe comissões Nossa, olha o bolo de dinheiro na mão dele, gente O cara é muito bem financeiramente, né? O cara é muito bom Ele deve ser top no que ele faz Mesmo que top no que ele faz é dar golpe nos outros, né? Por usar ela, isso mesmo, tá? Basicamente a empresa te paga para usar essa IA, beleza? Eu descobri ela aqui em Dubai e também na Rússia e... Olha lá, novamente Palavra Dubai para trazer o status e Rússia para dar uma quebrada, né? Rússia e Dubai Estou trazendo para o Brasil, tá, gente? Tem milhares de pessoas no mundo inteiro usando já esse sistema, tá? Usando essa inteligência artificial e conseguindo fazer o salário de médico em questão de semanas, hein? Olha, a galera está fazendo o salário de médico em semanas por um aplicativo com valor ínfimo Inacreditável, tá? É o seguinte, se você quiser saber mais, eu fiz uma aula de graça Tem nem vergonha, gente O maluco não tem nem vergonha Como é que funciona Como é que você ativa no seu celular Por que que essa empresa paga Para usar essa inteligência artificial E o que que é essa inteligência artificial Se você quiser saber uma nova forma de fazer uma renda online É só entrar em algum lugar dessa tela Galera, eu mesmo trabalho com inteligências artificiais Os robôs traders Mas em nenhum momento você vai ver Eu falando que é a sua salvação financeira Que é o valor que você vai ganhar Vai te deixar rico, vai te deixar milionário Eu sempre falo em meus vídeos Que é uma renda a mais É uma fonte de renda que você vai tentar criar Você não vai, de repente, pegar o day trade As suas operações As suas operações automatizadas E vai começar a viver dela Porque a maioria das pessoas que entram nesse mercado Acabam perdendo mais dinheiro do que ganhando Então já fiquem atentos a qualquer promessa Esse mercado principalmente de inteligência artificial Que agora não é mais robô trader Muita gente utiliza Eu também até lá no bot sniper Eu coloquei que é uma inteligência artificial Mas eu não prometo isso que o cara está prometendo E o que vai ficar mais claro ainda É no próximo anúncio Eu vou só colocar aqui Para vocês verem também Vamos ao segundo anúncio, galera A inteligência artificial deles Basicamente eles criaram uma inteligência artificial Toda vez que você usa ela Você recebe por isso Pode fazer de 100 a 500, tá? Se você ativar ela no seu celular 100 vezes Ah lá, presta atenção agora Você vai ativar a inteligência 100 vezes Você vai ganhar X Você vai ativar de 500 a 1.000 vezes Você vai ganhar Y Ele promete uma facilidade incrível Só dar 100 cliques ali O valor chega de 1.000 a 1.500 Se você entrar ali e clicar 150 vezes Você pode fazer até 5.000 Isso mesmo que você ouviu, tá? Isso daqui não tem nada a ver com joguinho, tigrinho Nada disso Não tem gastar dinheiro com curso É simples Ele falou no anúncio anterior Que não vai ficar rico, milionário Mas poxa, você chegar num aplicativo Começar a clicar 150 vezes te dá 5.000 reais Você vai ficar o quê? Pobre Não tem como Então você vai ficar rico com esse aplicativo E ele ainda pega e faz aquela comparação ao tigrinho Porque o tigrinho tá na moda, né? Pessoal que perdeu muito dinheiro As bets sendo regulamentadas Então ele pega Faz essa alusão Como o jogo do tigrinho Pra dizer O tigrinho é aquela porcaria Vem comigo que a minha é diferente E você sim vai ganhar dinheiro com ela Vamos lá, play Infelizmente É uma forma de fazer uma renda extra Às vezes você precisa sair do sufoco Pagar alguma conta de luz Que tá atrasada Ou algo do tipo O cara que vai pagar uma conta de luz Ganhando 5.000 reais Fazendo apenas 150 cliques O cara Porra, vai pagar muito mais Do que uma conta de luz, né gente? Se é tão fácil assim Se você pode fazer 5.000 reais Você vai fazer 150? É só você usar essa inteligência artificial Que talvez possa te ajudar Meu nome é André Já tô usando ela há um bom tempo E eu já ajudei mais de 100 mil brasileiros A fazerem renda extra De forma honesta, tá? Ele já ajudou muita gente, galera De forma honesta Tanto que ele mora fora Tanto que os domínios que ele utiliza É tudo mascarado, né? Tudo... Você não consegue encontrar muitas informações Do André A questão de CPF As páginas que ele utiliza É tudo muito bem feito Para que seja Ou vai que dê mais dificuldades Para encontrar ele, né? Então você já tem que começar A colocar o pé atrás aí Como eu trabalho com a internet Eu tenho umas formas de rastrear pessoas, né? Quando é por domínio Você vai lá ver de quem é o domínio Vê quem é o CPF Começa a achar endereço E assim você processa pessoas Ele é muito bem mascarado Nesse tipo de informação Claro, o cara faz tempo nisso Vive disso E hoje ele está muito profissional no golpe Se você quiser saber mais É só entrar em algum lugar dessa tela Então beleza, gente Vimos aí os dois anúncios Depois que você clica no botão Para ir lá para a página dele Você vai chegar aqui, ó Clube do lucro, né? Aqui vem a VSL A historinha Como que você vai Da onde que ele saiu Daquela vida pobre, endividada E hoje ele está ganhando muito dinheiro Com essa inteligência artificial Gente, esse tipo de VSL é batata, tá? Para quem está dando golpe Vai falar que passou por uma vida difícil Para depois começar a ganhar dinheiro Com o produto que ele está oferecendo para você O ticket médio do produto O valor é pequeno E tem tanta gente que compra E depois vê que é golpe Que é porcaria Que o valor que a pessoa pagou Nem compensa entrar com processo A pessoa, pô, vou ter dor de cabeça Para pagar processo advogado Nem faz Aí o cara acaba ganhando um monte de dinheiro Tem, claro, os reembolsos Que são até sete dias Mas o lucro que o cara tem Durante o período dos anúncios É enorme Quer ver eu deixar um pouquinho Tocando aqui o play Na VSL dele Nossa, você viu? Tá lá em Dubai, hein? Intentemente Comprei a casa dos sonhos Para minha mãe Comprei o carro zero Que meu pai tanto sonhou Estou viajando o mundo Para lugares que eu nunca imaginei pisar E hoje Eu moro em um dos lugares Mais luxuosos do mundo Chamado Dubai Vocês viram aqui, né galera? Começa a vida pobre A vida com complicações financeiras Para de repente Numa virada de chave Ele mudar totalmente de vida Comprando mansões Carrões Vivendo em Dubai E assim Te dando a impressão Que você terá O mesmo caminho Utilizando Esse aplicativo Que ele vai Querer te vender Consegui tudo isso Graças ao que eu vou te mostrar Nesse vídeo E fica tranquilo Que isso daqui Não tem nada a ver Com tigrinho Roletinha Olha ele comparando Aos cassinos Novamente Um assunto da moda Que tá aí Tendo problemas Muitas pessoas Perdendo dinheiro Betis sendo Regulamentada Toda vez ele coloca Isso em assunto Para que afaste Esse medo Esse receio Da pessoa E ela encontre Um outro caminho Também da facilidade Porque Influenciador de tigrinho É tudo também Facilidade Com conta fake E ele tá pegando Esse público Que tá decepcionado Com algo Ele tá querendo trazer Pro dele Que é o aplicativo Fake dele Joguinho E nada desses golpes Que esses influenciadores Ficam empurrando Ah lá mostrando o Blaze Forma honesta De ganhar dinheiro De verdade Forma honesta De um cara totalmente Picareta E fazer uma renda extra Assiste esse vídeo Até o final Porque ele pode Transformar a sua vida Essa inteligência artificial Garante 500 reais Todo final de semana Pro Robson Fazer um churrasquinho Com a família dele Essa inteligência artificial Garante 2 mil reais Por mês Que faz a Giovana Pagar a escola particular Caramba 2 mil Gente São os depoimentos Falsos Que as pessoas fazem Galera Depoimento falso Você compra Em sites Eu acho que o 20 pila Você chega lá Tem pessoas Que fazem Os depoimentos Para você Você manda o script A pessoa te manda O depoimento Falando o que quer Falando o que você quer Exatamente Para depois você colocar Nas suas VSLs Nos seus vídeos Para você convencer As pessoas Que o negócio é bom Filho dela E essa inteligência artificial Garante 1.500 reais Por mês Que deu a oportunidade Do Gustavo Finalizar a reforma Da casa Dos pais dele E é claro Retribuir tudo Que eles fizeram Para ele Durante a sua vida Inteira Olha Eu não estou dizendo Que você vai ficar rico Com essa inteligência Galera Esse vídeo aqui Vocês podem ver Depois Tá bom Depois vocês pegam Vejam Quando aparecer A cara desse maluco De novo Veja a VSL Que ele vai fazer O mesmo esquema Ah como eu era Uma pessoa Não sei o que Tão pobre Tão mal financeiramente De repente Dei uma vida boa Para mim Para os meus pais Só que aí Ele vai apresentar Um outro produto No lugar Tá bom Então vamos ver aqui Galera Quero ativar agora Aí você vai Para comprar O produto dele Aqui no site Kirvano.com Eu nunca comprei Nada Nesse Nesse lugar Kirvano Que assim Cada vez mais Os Vai as plataformas Que hospedam Produtos digitais Elas estão ficando Mais Como eu posso falar Estão filtrando Mais os produtos Que dão gol Golpe A Kiwi A Kiwi Não vende Mais Produto assim A PerfectPay Ainda vende Você lá Muita gente Vende porcaria Pela PerfectPay Vende golpe Vende fraude A Bripe Ela também Não aceita Pelo menos Eu não vi Nenhum tipo De produto Fraudulento Lá Lá na Bripe E essa Kirvano Talvez Para começar A crescer Tenha aceitado Esse tipo De produto Fraudulento O que eu vou Fazer aqui Vou comprar O produto E depois Eu volto Mostrando o funcionamento Dele Só que aqui Você já consegue Ver o seguinte Galera O preço Desse aplicativo Milagroso É R$29 Tá Com R$29 Você vai conseguir Apertar lá 150 vezes Para ganhar R$5.000 100 vezes Para ganhar R$2.000 R$3.000 Apenas Clicando Por R$29 Você Já tem Acesso Ao produto Chegando Aqui embaixo No marketing Digital Nessas vendas Digitais Existem os Orders Bump Que você ainda Aumenta o seu Ticket médio Na página De checkout Aqui ele oferece Suporte individual No WhatsApp Por mais R$9.90 Acesso vitalício Mais atualizações R$9.90 E aumente Seu resultado Em 10 vezes R$19.90 Galera O que é mais Incrível Isso daqui Que é colocado Esses orders Bump Aqui Tudo fake Tá Quando você Entra em produto Fraudulento As mesmas Coisas Que eles Estão oferecendo Aqui Nos outros Produtos Também oferecem Por quê? O produto Vai te chamar Atenção Pô Eu quero ter Um suporte individual No WhatsApp Se eu tiver alguma dúvida E só por R$9.90 Claro que eu vou querer Pô Acesso vitalício Mais atualizações Só por mais R$9.90 Claro que eu vou querer Também Aumente seu resultado Em 10 vezes Não fala nada Como que você vai fazer isso Não tem Uma parte explicando Uma página Como que eu vou aumentar O resultado em 10 vezes Não tem nada Mas A proposta Ela Te apetece o suficiente Para você Adicionar E é um valor baixo Aí de R$29 Já sobe Para R$68 R$68 Continua um valor baixo Para que quando você Se decepcionar Com o produto E já ter passado 7 dias De garantia Você não vai mais Querer correr Você não vai correr Atrás De receber o valor De volta Porque a burocracia E a dor de cabeça Que te dá Para receber de volta Esse dinheiro Não vale a pena Então R$68 E um produto De R$29 Ele já ganha R$69 Imagina São milhares De pessoas Assistindo Esse anúncio São milhares De pessoas Sendo enganadas Que vem aqui E coloca dinheiro No bolso dele E não interessa Galera Se 40% Das pessoas Que compram Pedem reembolso Ele vai continuar Lucrando muito Entendeu Que compensa Para golpista Fazer esse tipo De anúncio Esse tipo De venda Então eu vou tirar Aqui as minhas ofertas E vou comprar Apenas o produto Normal Então eu vou Preencher os meus dados Aqui Vou efetuar a compra E volto Com o produto Vai com o acesso Do produto Que nem eu sei Tá gente Eu vou comprar agora Não tenho ideia Do que seja Beleza galera Acabei de comprar O produto E agora aparece Mais um vídeo dele Provavelmente explicando O meu acesso Tá Vamos dar uma olhada Aqui Meus parabéns Por ter tomado Essa decisão Tá É o seguinte Pessoal Primeiramente Eu quero te explicar Como é que vai funcionar Aqui Como é que você vai conseguir Ter acesso A essa inteligência artificial Que vai mandar Os sinais no grupo Tá E aí dentro desse grupo Você vai conseguir Seguir e ganhar dinheiro Tá bom Primeiramente Embaixo dessa aula Vai ter um botão Que quando você vai clicar Nesse botão Quando você clicar Você vai Para um WhatsApp Onde o meu assessor Vai te enviar as aulas Te explicando Como é que funciona Só que é o seguinte Eu quero te falar Uma coisa agora Você quer ganhar dinheiro Sem fazer absolutamente nada Presta atenção galera Embaixo dessa aula Vai ter outro botão Que quando você clicar Nesse botão Você vai ter a oportunidade De entrar Para o nosso grupo Exclusivo de alunos Com minha mentoria O que isso quer O que isso significa Vamos lá Eu criei um grupo VIP Tá Exclusivo Só para alguns alunos Que eu vou disponibilizar Apenas essa semana Tá bom E esse grupo Vai disponibilizar Apenas essa semana Hein galera Ele está vendendo Isso aqui faz um tempo É o mesmo anúncio É aquele É o argumento Da escassez Tá Quando você coloca Uma escassez A pessoa Fica ainda mais Propensa A comprar A entrar em algo Quando tem um tempo limitado Ela se apressa A comprar logo Algo que tem Chamado a atenção dela Porque vai acabar Se não comprar agora Ela pode perder a chance Além de ter sinais A cada dois minutos Ou seja Sinais exclusivos Eu tenho uma equipe De analistas Lá no Brasil Nós temos um Eu vou falar para você gente Sinais Provavelmente É alguma coisa Relacionada Com Day trade Tá Day trade Deve ser Forex Deve ser opções binárias Deve ser algo do tipo Algum aplicativo Que você vai ter sinais Um escritório De investidores Aí no Brasil Não sei se você sabe E essa equipe Com mais de 50 Analistas Envia diariamente Os sinais Tá Exatamente Então a minha equipe Vai enviar sinais exclusivos Para você E ocasionalmente A gente vai entrar Na sua conta E vai fazer as entradas Para você Então o que isso significa Significa que Clicando no botão abaixo Você vai entrar No nosso grupo exclusivo E dentro desse grupo exclusivo Você vai ter acesso A duas coisas Primeiro Sinais exclusivamente Tá Sinais VIPs Sinais Com 99,9% De assertividade Caramba Muito boa Ele provavelmente Deve estar fazendo Alguma coisa Com Cotex Só depois de testar Manda para você Então são sinais Que realmente Você vai ganhar Muito dinheiro com eles E outra coisa Que você ganha É a oportunidade Da minha equipe Entrar na sua conta E jogar E jogar para você Jogar Então provavelmente É uma aposta Deve ser site De aposta A gente pega Alguns alunos Que estão dentro Desse grupo A gente entra Na sua conta Eu e os meus analistas Entram na sua conta E a gente faz E a gente faz as entradas Para você Você não precisa fazer nada Você vai ganhar dinheiro Praticamente de graça Então se você quiser Puta merda Gente Você não tem trabalho Nenhum Porque além de você Comprar o acesso A esse aplicativo A esse grupo Com sinais São as pessoas Dos próprios assessores Que vão entrar Na sua conta Para fazer as entradas Se você quiser ter acesso A esse grupo exclusivo Você vai clicar No botão abaixo Aqui desse vídeo Você vai precisar Sim pagar uma mensalidade Mas é uma taxa ilusória Tá bom? Mensalidade Gente Aqui já começa A primeira patifaria Você compra um produto Não é informado Que há uma mensalidade E ele já começa A cobrar mensalidade A partir do momento Que você vai entrar No grupo premium Dele lá Eu não consigo disponibilizar De graça Porque eu tenho gestores Eu tenho que pagar Os salários De todos os assessores De investimentos Que eu tenho Lá no Brasil Eu tenho que pagar O escritório Lá aluguel E tudo mais despesa Vocês sabem que também O imposto no Brasil Tá muito alto Então tá difícil manter Eu tenho mais 50 assessores É muita gente Tá galera? É muita gente Então pra isso Eu preciso manter O salário deles Então por isso Que é cobrado Uma taxinha ilusória Senão eu ia disponibilizar De graça pra vocês Muito simples Isso daqui Eu tô te dando a oportunidade E você ter acesso E você ter acesso a um grupo Onde os meus gestores De investimentos Vai fazer as entradas Pra você Vai entrar na sua conta E fazer as entradas Pra você E além disso Vai te mandar Sinais exclusivos Dentro de um grupo Que só você vai ter acesso Tá bom? Então se você quiser Clica aí embaixo E também vai ter um outro botão Embaixo aqui Pra você acessar as aulas Clica nesse botão Um dos meus assessores Vai te enviar acesso Às aulas Pra você ter acesso Aqui ao nosso treinamento Beleza? Então vamos ver gente Eu vou acessar aqui Como eu estou no meu Opera GX Eu vou ter que entrar No meu WhatsApp do Chrome Tá? Então eu vou entrar No meu WhatsApp do Chrome Vou colocar o meu Blur Pra não ver os meus contatos lá E vamos ver o que vai acontecer Vou clicar aqui No chamar no WhatsApp Vou pegar o domínio E já Vou pegar o endereço certinho E já volto novamente No WhatsApp Pra liberar meu conteúdo Ó pessoal Entrei aqui no meu WhatsApp Que eu utilizo E Mandei lá a mensagem Quero entrar no clube O contato Que aparece aqui Não tem nenhum logo Tá só escrito Suporte Suporte Letra minúscula Todo Mal feito E até o momento Nem a mensagem chegou Tá vendo? Tá só um tiquezinho ali A mensagem não chegou Provavelmente Perdeu esse número Né? Devem ter havido aí Algumas denúncias E já perdeu o número E ele deve estar Mudando o número Toda vez Então já começa por aí O golpe já tá Aqui galera O WhatsApp Já não funciona Vou agora testar No Telegram Já fica vendo aí O WhatsApp já não funciona Vamos ver o Telegram Então galera Olha que interessante O WhatsApp Não funcionou Quando eu clico Quando eu clico pra entrar No grupo do Telegram Ele me manda pra uma nova compra Que seria o A assinatura mensal Que é um valor irrisório Ou seja Você paga 29 no produto Que inicialmente Lá no anúncio dele Ele não fala Ele não fala Que é assinatura Você tem os orders Bump Né? O aumento Do ticket médio Que chega a 68 reais E ainda assim O WhatsApp Do suporte Lá que você vai liberar O seu acesso Ao conteúdo Não tem mais Tá? Ele já não tá mais No ar E quando você clica Pra entrar no Telegram A assinatura É de 57 reais E olha novamente O que eu falei Galera Eu não Galera É a primeira vez Que eu tô entrando Lembra o que eu falei Um pouco atrás Que as pessoas Colocam as mesmas Ofertas De aumento De ticket médio Porque chama atenção Olha aqui Novamente Acesso vitalício Mais atualizações 12 reais Suporte individual No WhatsApp 9,90 Tá vendo galera Independente do produto Os orders bump Terão Essas informações Porque assim Você vai se interessar Em comprar Aumenta o ticket médio Dele De 29 Que você viu o produto Se você paga tudo lá Já sobe pra 68 Se você paga aqui Mais 57 Mais 12 Mais 9,90 Já fica tudo mais De 100 reais Os valores acumulados Lembrando que o WhatsApp Já não funciona mais Nem o acesso ao produto Eu tenho galera Nenhum acesso ao produto E eu não duvido nada Confabulando aqui Porque eu tô nesse mercado Se é day trade galera E ele tá falando Que eles mesmos Entrarão Na sua conta Pra efetuar A operação A aposta Eu não duvido nada Que você vai Que você vai Apenas Clicar no link Pra se cadastrar A partir do link De afiliação Do André Rian Ele vai fazer tudo Assim Ele não A equipe O robô Sei lá Como que ele entra Em contato Com as pessoas Que compram Tá vendo aqui Tá diversas pessoas Comprando o produto Mas ninguém Tendo acesso Porque eu não tive acesso Acabei de comprar E o WhatsApp Vamos ver como é que tá Aqui Nada até agora Nem chegou a mensagem Ele vai galera Simplesmente pegar O seu cadastro Através do link De afiliação dele Vai tá mandando Esses sinais aí No grupo do Telegram Que eu não sei se tem Porque galera Se eu já comprei O primeiro produto E eu já não tive Liberação do meu acesso Pra que que eu vou Comprar esse de 57 aqui Já é golpe O que que eu vou fazer agora Já vou pedir o reembolso Daquele 29 reais Que eu pedi É que eu acabei de comprar Durante 7 dias Você tem que pedir reembolso Galera Independente do lugar Tá Tá aqui no Brasil Essa Kirvano Tem que devolver o dinheiro E claro Vai devolver Porque senão É mais dor de cabeça Essa Kirvano Ela é nova Não sei Uma hora ou outra Vai ter problema Como as outras tiveram E começaram a se adaptar Pra não ter produto Fraudulento Em suas empresas Né Mas é isso aí galera Cuidado Tá vendo que já Não deu certo Na primeira compra A segunda Eu nem vou comprar Porque Já Já é um cara Descredibilizado E ainda mais Sem entregar O primeiro produto Gente Vocês viram lá Nem chegou a mensagem No Whatsapp Eu quero a liberação Do conteúdo Cadê O conteúdo Que já deve ser Fraudulento Que já deve Não Que é Não tem dúvida Nenhuma sobre isso Então é isso galera André Rian Cuidado com esse cara Toda vez que aparecer Um anúncio novo Eu vou fazer E não só Do André Rian Quando alguém aparecer Lá nos meus vídeos Que eu vou Dar uma olhadinha Às vezes Até dos outros Como a gente está Como o nosso perfil Nosso navegador Ele armazena os cookies Você recebe Anúncios de acordo Com a sua navegação E aí Pra gente Que está nesse mercado Aparece muita coisa Do mercado financeiro De investimentos E é onde tem muito golpe Então toda vez que aparecer Eu vou fazer Eu já fiz de alguns Aqui no canal Mas agora Será de forma constante Beleza? Então é isso galera Qualquer dúvida Que vocês tiverem Deixem seu comentário Aqui embaixo Comentem aí Se vocês chegaram A comprar esse produto Se vocês já conheciam Esse André Rian E caso não seja inscrito Aqui no meu canal Se inscreve Aqui eu procuro Falar de investimentos De forma mais séria Aqui é mais focado Em day trade Mas logo mais Eu terei também Um canal falando Sobre investimentos Em geral Onde eu também Vou falar muito Sobre essas oportunidades De negócio furada Então já se inscreve aí Deixa aquele like E liga a notificação Pra não perder nenhum vídeo Beleza? Então é isso galera Até mais Tchau